Já te aconteceu de ter na coleção alguma suculenta emperreada? Você já deu ótimas condições para a planta se desenvolver? Deu bom substrato, um melhor vaso com camada de drenagem, melhor ambiente com incidência de sol na proporção que ela precisa e nem assim ela quer saber de crescer? Aí você diz, poxa a vida é só a minha suculenta que não cresce. Que nada! Antes de pensar assim, assista esse vídeo e o que eu tenho a dizer sobre o crescimento de algumas suculentas. Há casos em que realmente a suculenta não cresce. Ela pode estar sendo comprometida por doenças como ataque de coxonilhas, aqueles terríveis nematóides que acometem toda a raiz da sua suculenta, das plantas em geral, a falta de sol no local onde ela está sendo cultivada e até mesmo quando plantamos a suculenta num vaso muito pequeno. Isso impede o crescimento da planta, caso você quisesse que ela ficasse maior. Entendeu? Aí, tirando todos esses fatores, se você cuida bem, dá um bom substrato, boas condições de cultivo, só te resta ter paciência e esperar. Porque algumas espécies realmente não deslancham no crescimento como várias outras que têm uma facilidade enorme de se desenvolver. Eu listei aqui do meu cantinho, do meu cultivo, 11 espécies de suculentas que ao meu cultivo eu considero assim que elas só cresceram, só se desenvolveram no tempo delas. Não foi quando eu cuidei, não foi quando eu forcei para que ela se desenvolvesse, mas sim no tempo delas. Essa é uma Neon Breaks que eu ganhei da Lilia, veio lá do Japão. Então, ela passou por uma triagem minuciosa, digamos assim. Ela teve que se adaptar ao meu clima, aceitar o meu substrato, a forma de cultivo, para só depois de todas essas etapas, ela se desenvolver. Essa é uma Orostax malacofila, que chegou bem pequenininha, comprei em supermercado com aquele potezinho menor que existe. Plantei nessa jardineira, nesse vasinho de barro, né? E ela cresceu tanto, que ela tampou até as suculentas, avulsas que eu coloquei aí, só para aproveitar o espaço. Mas ela deslanchou, foi assim, de um tempo para cá. No início não cresceu assim, de forma acelerada, não. Outra que tem sido um desafio para mim, é a Echeveria laui. Essa plantinha, eu considero super chata para cuidar e para se desenvolver. Ela ficava molenga, ficava murcha, aí eu regava, apodrecia as folhinhas, e ela foi se perdendo assim, o formato. Cada vez que ela ficava compacta, do nada, ela murchava, amolecia. E agora, não é que de uns dias para cá, ela deu uma guinada e começou a engordar? Essa é uma Echeveria cetosa, que veio num potinho também, bem pequeno, que eu comprei lá na Cactolândia. Ela demorou para se desenvolver. E agora, plantada aqui na garrafa, foi assim, passando uns meses, e agora dobrou de tamanho. Ela também cresceu no tempo dela. Não adianta. A suculenta só vai crescer no tempo... Eu acredito que tem um tempo, assim, de desenvolvimento, deve ter um tempo de dormência, e por aí vai. Esse é um coração emaranhado, que eu ganhei da Lilia, e veio pequenininho no embrulho que ela me mandou com muito carinho, que vocês que já me seguem aqui no canal, sabem dos presentes que ela me deu. Olha só o quanto ele cresceu, Lilia. E agora já está florindo pela segunda vez. Então, a gente tem que dar um tempo, deixar a plantinha lá, que ela se encarrega, sim, de crescer. Deu até para fazer um emaranhado em volta da lata, para enfeitar a lata com o detalhe da planta. Essa é uma Crassula marnieriana, que veio pequenininha, como vocês estão vendo na foto. Passaram-se os meses, e ela foi se multiplicando. Está cheia de bebezinhos, tanto no caule, perto da raiz, quanto na extremidade dessas ponteirinhas aí, dessas minhoquinhas. Está carregada de filhote, mas não que ela cresce rapidamente. É no tempo dela. Olha que lindinha. E a lilacina, que eu estou mostrando belezas a partes, porque já que está no mesmo vaso, a gente mostra, né? Esse aqui, ou melhor, essa é a coruja de lata, que está com duas mudinhas do Sedum Brasil. Veio bem pequena, e cresceu tanto, que já está se tornando pendente, e as folhinhas, quando caem, eu jogo ali, e parece que não vai crescer, mas cresce sim. Outro bem mimosinho, é o meu Sedum Morganiano, o famoso rabo de burro. Parecia que não ia para frente. Aí, de um certo tempo para cá, ele foi enchendo toda essa luminária. Logo, logo, vai tampar a luminária. Ele está ficando lindão. Então, basta a gente ter paciência, que o resultado vem, e é bem satisfatório. Esse é um Sedum Taquifito. Estava nessa latinha de atum, passei para cá na jardineira, e foi ficando. Até que, de repente, resolveu brotar os bebezinhos, e eu já estou bem feliz com ele. É uma plantinha, que eu considerava emperreada, mas, no tempo dele, ele solta os filhotes, e vai se multiplicando. Então, é só alegria. Olha que coisinha mais pequena, que são esses bebezinhos, da Kalanchoe, Chocolate Soldier. E agora, já estão adultas. Não foi de um dia para o outro, mas, no tempo dela, ela cresceu. Lembrando que, a Kalanchoe branquinha, é a orelha de gato, e só essas marrom, que são a Chocolate Soldier. E eu tiro as ponteiras, para fazer novos arranjos. Se não fosse isso, eu teria bem mais suculenta aqui, nesse regador. Aqui está a minha botinha, que eu quero mostrar, entre elas, é essa bota, que está com a Equeveria Querência. Eu tirei as ponteiras que estiolaram, plantei na minha chaleira de ferro, e a bota ficou assim, feinha e careca. Mas, não foi, não foi difícil dela se multiplicar. Foi passando, assim, o tempo, os meses, e não é que se formou um belo arranjo, repleto de querência? Olha que renovo. Olha como ela tomou conta da bota. Então, vamos aguardar, que a nossa suculenta, ela se multiplica, e se transforma, assim, em arranjos maravilhosos. E essas rosetinhas são minúsculas, eu imagino que aqui tenha mais de 30 rosetas de querentes. Essa é a Calanchoe Humilis, ou Humilis, que depois que eu retirei a haste floral, ela me deu vários filhotes que já estão enormes. É uma suculenta que eu comprei em supermercado, apesar de ser bem procurada pelos colecionadores, eu achei no supermercado, no Carrefour. Bem, antes de me despedir de vocês, eu não poderia deixar de mostrar um trio maravilhoso de suculentas, que adquiri esse final de semana, pelas andanças e garimpos que eu ando fazendo. Esse primeiro parece ser um Ionium, pela espessura da folha, bem fininha e delicada. Lindo, lindo, né gente? Aqui eu tenho a crássula Morgans, alguma coisa, Morgans Beauty, uma coisa assim. Ela é considerada uma suculenta importada, e apesar de linda, ela tem uma facilidade de adquirir uma doença, que eu acredito ser fungos, essa ferrugem que sempre dá nas crássulas. E aí eu preciso ver o que eu vou fazer para impedir que tome conta de todas as folhinhas. Porque olhando aqui, tem uma folha de baixo bem comprometida com essa ferrugem. Mas ela é gorducha, tirando esse problema, ela é linda, gente, bem durinha, gorducha, compacta, e foi um achado assim, que eu fiquei bem feliz em poder comprar. Essa outra é a Iqueveria Romeu. Eu já estava namorando essa Romeu desde a época que eu fui lá na Caquetolândia, que foi, acho que na época das minhas férias, mês de março, abril, e estava bem cara. E por falar em cara, gente, eu não vou ficar citando preços, essas coisas aí, da gente passar preço da planta, o que é caro para mim, não é caro para o outro, e dá assim uma polêmica, e já está ficando chato. Então, o que eu posso fazer é sempre deixar uma dica para vocês de onde eu costumo garimpar as minhas suculentas. Então, eu disse nos últimos vídeos que eu tenho procurado suculentas em supermercados, floriculturas, gardens, e eu não me prendo a um local somente. Então, eu vou procurando, e quando eu vejo que dá para comprar, eu compro, tá bom? E eu vou terminando por aqui, deixando um beijo, um abraço, bem carinhoso a todos vocês, desejando uma ótima semana, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!